O Brasil já se tornou um dos maiores exportadores de algodão. Não é o maior produtor, é o segundo maior produtor, mas é o maior exportador. E nós ganhamos uma dimensão espetacular. Esse ano, na sua diplomacia, nós abrimos, por exemplo, o mercado do algodão para a Indonésia. Aí falamos, mas não é um grande consumidor, mas é o melhor algodão do mundo. Se nós exportamos para ele, nós temos a equivalência. Nós hoje vendemos 30% do algodão que é importado para a China, que é o maior consumidor, 8 milhões de toneladas. Nós vendemos 30% desse algodão. Para fechar bem a conta, gerar mais emprego, gerar mais oportunidade, nós temos que dar um bom destino para o caroço. E talvez está aqui o povo que pode dar o bom destino, que pode melhorar essa indústria, ter competitividade e a gente agregar valor. Só que nós estamos gerando emprego aqui dentro do Brasil. Essa é a grande oportunidade que eu vejo que nós temos. E sem contar a grande oportunidade dos biocombustíveis, que é o que eles vão falar hoje com o senhor. É uma coisa que nós estamos felizes pelo seguinte, é porque nós estamos agora para apresentar ao Brasil um programa de recuperação de terras degradadas. Ou seja, a gente quer fazer uma oferta a quem quer produzir nesse país, que não precisa essa bobagem de ficar fazendo queimada onde não pode fazer queimada. De que nós temos milhões de hectares de terras que estão degradadas, improdutivas, que a gente pode recuperá-las. O governo pode ter política de incentivo de recuperação dessa terra. E a gente produzir o que a gente quiser. A gente que quiser fazer fábrica de imóveis, planta madeira e colha quando quiser, recolha quando quiser. Quem quiser plantar TNT, quem quiser plantar Macaúba, quem sabe. O que é importante é que a gente faça a lição de casa, para a gente não ter a respeitabilidade no mundo. Vocês como são empresários e sabem que quem lida com o comércio mundial, o mundo está cada vez mais exigente, cada vez exigindo mais coisinha, cada vez. E nós vamos ter que cumprir, porque senão a gente é carta fora do baralho. Como nós somos um país muito competitivo nessa área, nós temos que utilizar isso a nosso favor e fazer as coisas que nós temos que fazer. A gente poder recuperar a terra, financiar, e aí a gente pode virar campeão de produção, sabe, do óleo que a gente quiser produzir. Então, eu quero primeiro agradecer a presença de vocês, quero ouvir vocês e vamos ver se a gente dá uma largada muito importante, porque o Bill Dias, eu não esqueço nunca, Brian, o dia que o Roberto Rodrigues, ministro da Agricultura em 2003, entrou no meu gabinete e praticamente chorando, ele falava do sonho da gente ser um país independente dessa questão do biodiesel. Lamentavelmente não andou com a pressa que ele queria, mas agora a gente está vendo que os empresários, por conta própria, resolveram, sabe, assumir a responsabilidade de ganhar dinheiro com a nova fonte de energia que o Brasil é imbatível. Por isso, obrigado pela presença de vocês aqui.